Acontece que é pai. E tem um filho. Mas chegou aí da escola agora. É, chegou da escola. É o artista. Olha, vem cá. Vem cá num instante, pá. Ainda por cima está super-homem. É, pá, isto é o maior elogio que pode fazer ao pai. Estar super-homem. Sabias que tens um pai super-homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai. Bom, e agora pergunto o seguinte. E como é que vai ser educar este jovem? Um beijinho, agora arranca para ouvir. Isto é uma grande aposta, hã? Uma grande aposta. É mais tímido. É mais tímido, é mais tímido. Tu não sabes o teu nome, filha. Cristiano Santos. Não é Cristiano Santos, rapaz. Não é, não tens a ver. O nome é Cristiano Santos. Cristiano Ronaldo dos Santos. O quê? Todas coisas. Pronto, então diz Cristiano Junior. Cristiano Junior. Ah, agora sei que dá cinco. Eu sempre tive um sonho, sempre tive um sonho que era que gostava de ter um filho, para ser o meu sucessor. Eu gostava de ser pai jovem e fui, com 25 anos, porque gostava de acompanhá-lo, com o seu desenvolvimento como pessoa, como homem. Eu sempre fui um sonho. Eu sempre fiquem pororo. Eu sempre fui um sonho, sempre fui um sonho, mas car baby. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Há filhos que nunca conheceram os seus pais, nem pai nem mãe, ter um pai acho que já é muito bom. Não me importa aquilo que os outros dizem, a mim não me importa. Eu sempre achei e sempre acho que ele vai me compreender. Eu sempre acho que ele vai me compreender. Eu sempre acho que ele vai me compreender. Eu sempre acho que ele vai me compreender.